Mas irmãos, nós vamos dar encerramento hoje a série sobre os milagres, né? Tenho pregado em alguns domingos sobre os milagres de Jesus de Nazaré. E hoje eu encerrarei pregando sobre o primeiro milagre que ele fez aqui na terra, a transformação da água em vinho, está lá no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Este será o texto base do nosso bate-papo de hoje. Mas antes que propriamente nós nos debrucemos sobre as Escrituras, eu gostaria de falar algo sobre essa questão do vinho, né? Primeiro é notar que hoje é dia de ceia, como a pastora falou, nosso texto base é sobre esse milagre da transformação de água em vinho. O vinho, ou suco de uva que nós utilizaremos aqui, que compartilharemos logo mais, ele representará o sangue de Cristo. Então é interessante que nós tenhamos essa vinculação. Mas eu gostaria de dizer que é preciso, sempre que fala sobre esse tema, deixar algo claro sobre o vinho, né? Alguns perguntam, essa pergunta é constante, será que eu, enquanto cristão, eu posso beber? Eu não posso lhes dizer, amados irmãos, que há uma proibição expressa na Bíblia contra o consumo do álcool, do consumo moderadíssimo do álcool. Mas eu posso lhe dizer também que as Escrituras nos ensinam que devemos usar a nossa liberdade com sabedoria. Paulo, ele nos ensina que nós não podemos usar a nossa liberdade para o que é destrutivo. Não podemos fazer isso. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, as Escrituras dizem, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O álcool, amados irmãos, é uma droga, e todos sabem disso. O álcool subjuga as pessoas, causa muita destruição. Destruição de vidas, de casamentos, destruição de famílias, de empresas, de projetos, de esperanças. O álcool é um perigo. Portanto, eu creio sinceramente que, pelo fato de sermos livres, nós não devemos nos envolver com a bebida. Pois a ela, a bebida, ela é destrutiva dessa liberdade. Seja, às vezes, a nossa liberdade, ou a liberdade dos outros a quem nós influenciamos. Um líder da igreja, como o daqui do Defesa da Fé, não pode beber. Não pode. Um pastor, qualquer pessoa que, no exercício de sua liderança, bebe, coloca em risco a vida de muitos ao seu redor. De muitos ao seu redor. Se ele já, certamente, não é um alcoólatra, porque tem gente que diz assim, né? Faz 15 anos que eu bebo, todo final de semana, nunca me virei alcoólatra. Tem gente que diz assim. Então, se a pessoa em si já não é um alcoólatra, certamente está contribuindo para a destruição de muitos outros. Então, amados irmãos, se você quer a minha opinião, aqui está, como sempre faço, de maneira bastante clara e objetiva. É no exercício da liberdade cristã que eu e minha família decidimos não consumir bebida alcoólica de natureza alguma. Eu, pessoalmente, não como nem aqueles bombons que vêm com helicôe dentro. E posso lhe dizer que tenho a impressão que essa é a forma mais adequada de se ser livre. Dito isso, que eu tenho que deixar claro, que é uma questão que eu não posso deixar sem abordar, e eu vou, vamos voltar agora ao milagre da transformação de água em vinho. Vinho, mas assim, antes mesmo também, é deixar claro. Não foi um vinho esse milagre, desses que são feitos de uva fermentada, que vamos ver não, viu? Foi um vinho feito da própria e unicamente da água, pelo próprio Deus. Esse vinho não se utilizou de uva fermentada, não. Esse milagre, amados irmãos, ele está registrado apenas no evangelho de João. Todos os outros três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os outros três evangelhos não registram. E, cronologicamente falando, ele é o primeiro milagre que Jesus faz na Terra. De todos os 35 milagres registrados nas escrituras, nos evangelhos, esse é o primeiro. Não quer dizer que Jesus só fez 35 milagres. As próprias escrituras dizem que ele fez muito mais. Que se fosse escrito, não daria nem tempo de escrever de tanta coisa que ele fez. Então, é o primeiro milagre. E vamos ver o sentido teológico, profundo, por trás deste milagre, que inaugura o ministério prático de Jesus aqui na Terra. Então, para que façamos isso, é que eu peço a vocês, claro, que assim querendo, abram as suas escrituras no evangelho de João. Leiamos o capítulo segundo, os dois primeiros versos. João 2, vamos ler os versos 1 e 2. Assim dizem as escrituras. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui, amados irmãos, é que esse milagre inaugural se dá em Caná, Caná da Galileia. Caná é uma cidade sem expressão. Apenas o evangelho de João, inclusive, faz referência a Caná. Jesus escolhe ali, Caná, uma cidade sem maiores expressões, nem do ponto de vista econômico, político, religioso. É ali que Jesus escolhe para iniciar o seu ministério prático aqui na Terra. Isso é incrível. Quando nós lemos isso, nós logo somos levados à escolha de Deus também para ingressar na Terra, que se deu em Nazaré. Outra cidade sem expressão. Outra cidade sem expressão. Aliás, se você for ler todos os 39 livros do Antigo Testamento, e mesmo a literatura intertestamentária, que foi escrita no período entre os dois testamentos, você não encontra nenhuma referência a Nazaré. Foi ali que houve o ingresso de Deus na Terra, em que Maria concebeu, por meio do Espírito Santo, em seu ventre, o Deus encarnado. Isso já nos afirma que não é a sua origem. Não é onde você nasceu, da família que você veio, ou a educação que você tem, ou seja lá o que for, que vai impedir que você tenha um papel profundo, e um papel importantíssimo para o avanço do reino de Deus, amados irmãos. Só a escolha desses lugares já nos ministra muito. Nos ministra muito. Independentemente de quem você seja, saiba que você tem, em Cristo Jesus, a capacidade de ser essencial, importantíssimo, para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. Não foi ali, né? Caná não era a grande Jerusalém, nem uma cidade nobre da Palestina. Primeiro milagre, o que inaugura o Ministério Prático de Jesus, foi em Caná da Galiléia, aquela pequena vila da Galiléia. Amados irmãos, e ele não se dá em qualquer lugar, é interessante também, como nós já vimos, ele se dá em uma celebração particular, de um casamento. É a festa de um casamento. Não foi em uma reunião de oração, não foi no templo, não foi em um estudo bíblico, não foi em um culto, não foi não. Foi em uma festa de um casamento. Deus age, Jesus age em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Saiba que Deus está apto, a lhe resgatar, em qualquer lugar, ou em qualquer situação. Deus quer fazer isso. É iniciativa de Deus fazer isso. Ele tem interesse na alma das pessoas. Se você analisar bem, o cristianismo é a única, não há outro igual, a única religião do mundo que diz que não há nada que você possa fazer para você ir até Deus. O cristianismo diz que é Deus que vai até você. Deus vai até você. nenhuma outra religião tem algo minimamente parecido. Todas são critérios que você tem que atender para se qualificar para ir até Deus. O cristianismo diz, nada que você possa fazer é suficiente para que você se qualifique para ir até Deus. É em Cristo que somos qualificados. assim como não há nada não há nada de tão ruim que você tenha feito que afaste você do alcance de nosso Senhor. Amados irmãos, Jesus de Nazaré quer lhe dar um novo espírito, um espírito revificado. e ele dará para todos os que creem, todos os que creem em Deus, creem em Jesus, tem esse espírito revificado que entrega a sua vida ao Senhor para que estejamos no futuro juntos nas chamadas bodas do Cordeiro. Engraçado como Jesus inicia, não é? Bodas, umas bodas, um casamento e esperamos o evento das bodas do Cordeiro. Bodas é sinônimo de casamento. E não é por acaso que o primeiro milagre de Jesus foi na ocasião de celebração. Celebração de um casamento, amados irmãos. Isso é muito bonito, não é? Aponta para a celebração de Cristo com a sua igreja. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, as escrituras dizem Feliz os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Pois é, amados irmãos, Deus é maravilhoso conosco. Nós vamos voltar ao texto. Nós lemos João 2, 1 e 2. Voltemos ao texto base do nosso bate-papo de hoje. E leiamos agora os versos 3 e 4. João 2, 3 e 4. Vamos ver o quão profundas são as escrituras. Olha o que as escrituras dizem aqui em João 2, 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus estava, Maria, mãe de Jesus, junto com algumas pessoas, estava ali na organização do evento. Certamente os noivos, o noivo e a noiva, os noivos, eles eram ali conhecidos da família. E é interessante também que não são nem mencionados. Isso é interessante. Não são nem mencionados o noivo, nem a noiva, nem o celebrante. Porque a parte mais importante da celebração está no que faz um dos convidados, que é Jesus de Nazaré. Então João 2, 3 e 4 diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí respondeu Jesus para Maria, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Mas irmãos, no original, quando nós lemos nas traduções em várias línguas, isso dá uma impressão que Jesus foi rude com a sua mãe. Mas no original, não é esta impressão correta. Jesus aqui não é rude com Maria. Agora Jesus fala com Maria de uma forma que dá um distanciamento. É como se fosse assim. Ele dissesse, talvez uma tradução mais adequada seria que temos nós em comum, madame, ou um tratamento mais formal. Porque chamar alguém dessa forma, você chegar para a sua mãe e dizer assim, o que temos em comum, mulher? Certamente você tem essa impressão de uma falta de cordialidade ou falta de educação. A mãe, se fizesse isso com a sua mãe, certamente o primeiro míssel teleguiado entraria em funcionamento, que é a chinela, a chinela da mãe entraria em funcionamento. Então não tenho essa impressão. Mas ele causa um distanciamento da mãe ali, quando a mãe quer influenciá-lo a exercer, ou como exercer, o ministério dele aqui na Terra. vamos ver isso. Mas o fato é que o vinho havia acabado, amados irmãos. Nós lemos aqui, o vinho havia acabado. Em uma festa de acasamento, acabar o vinho era uma demonstração clara de falta de hospitalidade. algo deveria ser feito naquele momento. E Maria queria dar a solução. E aí estava o problema que Jesus identificou. Jesus não foi rude com sua mãe, mas Jesus identificou que ele não poderia agir pela agenda de parentes ou de amigos. Jesus só poderia agir pela agenda do Pai. Maria sabia quem era Jesus. Havia sido ensinada, antes mesmo da concepção, vocês se lembram, havia sido ensinada que Jesus era o Messias. Maria engravidou enquanto ainda era virgem, sem ter tido até então relações sexuais com José. Ela sabia que Jesus era o Deus encarnado. Ela tinha essas informações. e ela ali tentou influenciar o filho. E aí foi que na resposta de Jesus, Jesus deixou claro a Maria. Olha, Maria, ou quem quer que seja, a minha agenda é a agenda do Pai. A aliança celestial, eu e o Pai somos um, ele diz. A aliança com o Pai está acima da vontade de amigos e familiares. Essa foi a resposta que Jesus deu, inclusive, aos irmãos. lá no João 7, 6, mais para frente o Evangelho de João, Jesus dá a mesma resposta para os irmãos, quando diz assim, então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O verso 4, aqui, que nós lemos, João 2, 4 diz, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, a agenda de Jesus era divina, e portanto, isso tem que deixar, ficar bastante claro, não havia nada que Maria, que é um exemplo de pessoa, em vários quesitos, Maria é um exemplo, não foi brincadeira o que Maria fez, quando chegou a menina de 16 anos, o anjo chegou para ela, o anjo Gabriel, e eu já disse que quando o anjo Gabriel aparece, aparece, aparece aquele plantão do Jornal Nacional, é bomba, é notícia pesada, o anjo Gabriel chegou e disse para ela que se ela vai gerar, engravidar, sem ter relações sexuais, aquilo para ela foi um ministério de obediência muito forte a Deus, dá muitos exemplos Maria, uma mulher, uma mulher que é um exemplo nas escrituras, mas não havia nada que Maria pudesse fazer para influenciar a decisão de Jesus, Jesus é o Cristo, é o Deus encarnado, e Maria era uma mulher obediente a Deus, o interessante aqui, é que quando Jesus fala isso com a mãe, a reação de Maria demonstra que ela é obediente ao Senhor, é obediente a Deus, quer acertar, porque Maria recebe a correção e indireita o caminho, indireita o foco, é o que nós lemos em João 2,5, você veja que em João 2,5 Maria de fato se coloca dizendo realmente eu sou mãe de Jesus, mas eu não tenho como influenciá-lo, a agenda de Jesus é diante do Pai que é Deus e ela no verso João 2,5 faz isso, olha o que diz aqui João 2,5 sua mãe Maria disse aos servissais façam tudo o que ele lhes mandar, essa é uma passagem que é expressão genuína da obediência e da confiança em Jesus, se nós fôssemos assim como Maria, já pensou como seria já pensou se nossa posição fosse o de estarmos aptos a fazer tudo o que o Senhor quisesse de nós Maria volta aqui a ser um excelente um grande exemplo nas escrituras quando ela endireita o caminho e diz olha na realidade é isso façam tudo o que Jesus lhes mandar que seja conforme Jesus mandar mas irmãos isso é algo muito importante para nós muito importante para nós porque todos nós aqui indistintamente nós temos desejos nós temos quereres nós temos vontades nós queremos que isso aconteça que aquilo outro aconteça mas nós temos que saber porque sabemos não apenas com a nossa mente mas algo que está tatuado em nosso coração que está firme em nosso coração nós temos que saber que independentemente do que queremos desejamos independentemente de quais sejam as nossas vontades nós temos que saber que é Jesus que sabe o melhor isso é muito importante isso é libertador isso é libertador se você tem essa convicção você se liberta ah eu queria porque queria assinar aquele contrato ora o senhor contrato não deu certo aleluia eu quero porque quero passar nesse concurso estudo estudo não passei naquele concurso orou o senhor buscou direcionamento de Deus não passou no concurso glória a Deus por isso se você entrega sua vida ao senhor entregue sua vida ao senhor não é você o piloto essa história de que Jesus é meu copiloto é uma expressão extremamente longe do cristianismo no cristianismo Jesus não é o seu copiloto no cristianismo genuíno bíblico verdadeiro Jesus é o piloto nós nós temos agindo assim ou temos sempre nos posicionado no sentido de querer dar o nosso jeito não é isso é um grande ensinamento é libertador Jesus aqui diante de tudo aquilo quando ele esclarece que a agenda dele é a agenda do pai celestial ele no verso subsequente ao que lemos João agora 2,6 ele vai fazer mais do que todos esperavam é assim também se você entrega sua vida ao senhor Jesus tem liberdade para agir sua vida ele respeita sua liberdade se você dá espaço para ele abrir na sua vida o que vem de lá dele nos surpreende porque é muito maior melhor do que pensamos imaginamos e olha aqui como Jesus inaugura o seu ministério prático aqui na terra de forma teologicamente profunda e ao mesmo tempo satisfazendo acima do que as pessoas imaginavam aquilo que eles queriam leiamos João 2,6 olha o que as escrituras nos dizem nos dizem ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabiam entre oitenta e cento e vinte litros amados irmãos estejamos atentos aqui a profundidade teológica disso eu disse a vocês é o primeiro milagre de Jesus é o milagre e temos visto aqui na nossa série sobre os milagres que o sentido maior do milagre é levar para o plano do entendimento de que as pessoas devem crer em Jesus e entregarem a sua vida a ele as suas vidas a ele e o primeiro milagre de Jesus é teologicamente tão profundo porque ele vai utilizar potes de pedra cerimoniais representar que são potes representantes que representam um ritual de purificação do judaísmo Jesus que vem para cumprir a lei ele inaugura o seu ministério prático utilizando potes cerimoniais de purificação do judaísmo potes cerimoniais de purificação do judaísmo que estavam vazios potes ligados a liturgia ao rito de purificação que na presença de Cristo seriam preenchidos pelo que representa o sangue de nosso Senhor e Salvador será que nós conseguimos entender o quão profundo e belo isso é será Jesus veio para dar conteúdo a uma religião ainda vazia a uma religião ainda incompleta Jesus dá conteúdo aos potes assim como dá conteúdo ao nosso espírito vazio amados irmãos Deus aqui de maneira belíssima há um elemento estético de apreciação da beleza de como Deus age e Deus é aqui de maneira bela profunda está usando o velho sistema judaico de purificação para fazer algo novo a purificação verdadeira por meio de Cristo não só de Israel mas do mundo todo e não mais por meio da água mas por meio do sangue que o vinho representa olha aqui o que diz o verso 7 João 2 7 disse Jesus aos serviçais encham os potes com água e continua não apenas pede para encher os potes com água mas diz e os encham e os encheram até a borda não foram não foram os potes enchidos de qualquer forma foram enchidos até a borda ora amados irmãos nós temos que nos acostumar com as abundâncias das bênçãos do Senhor Deus nos enche por dentro e é interessante que essa passagem também nos ensina muito sobre o nosso papel no agir de Deus nós temos que obedecer ao Senhor mas uma obediência não de qualquer forma é uma obediência com diligência temos que fazer o que é melhor para o Senhor fazer o melhor que Ele quer de nós não apenas fazemos o que o Senhor quer que façamos mas fazemos o que o Senhor quer que façamos de forma plena com diligência com dedicação e outra coisa que chama muito atenção aqui é o seguinte ora Jesus transformaria a água em vinho você acha que era preciso para Jesus pedir para o povo encher o pote de água você acha que Jesus ei se ninguém ei se vocês não encheram o pote d'água eu não vou conseguir transformar em vinho não você acha claro que não é claro que não aqui é um ensinamento de Jesus de que Ele quer que nós nos envolvamos no agir de Deus esse é o padrão das escrituras o homem Deus vai ressuscitar Jesus entre os mortos vai fazer tudo ressuscitar Lázaro entre os mortos Jesus vai ressuscitar Lázaro entre os mortos aí tira a pedra precisa de alguém para tirar aquela pedra se Ele vai chamar a vida alguém que está morto Ele precisa de alguém para tirar a pedra alguém que com a palavra traz vida alguém que está morto alguém que faz com que água se transforme em vinho precisa de alguém para encher o pote d'água precisar não precisa mas Ele escolhe nos incluir em sua missão aqui na terra não é que nós somos indispensáveis não é que nós sejamos indispensáveis é que nós somos graciosamente incluídos para a nossa edificação o envolvimento no projeto do Senhor para a nossa vida nos enche de propósito de sentido da razão a nossa vida faz com que nós entendamos o porquê estamos aqui vamos agora para João 2 então lhes disse Jesus manda encher os potes as pessoas enchem até a borda e o 2 8 diz então lhes disse agora leve um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram outro ensinamento muito grande aqui Jesus houvera feito o milagre transformou água em vinho e o que lemos no verso subsequente é leve um pouco ao encarregado da festa ele está dizendo assim ó o milagre foi feito agora vão comprovar que o milagre foi feito irmãos o milagre é para ser comprovado o milagre não é uma ficção o milagre é um fato o milagre é um fato que transforma a realidade e a realidade transformada ela é comprovada pela experiência você está doente está com algum problema o senhor é maior do que sua doença é capaz de transformar isso é capaz de curar você ele tem o poder para tanto isso não quer dizer que depois você não vá ao médico porque o médico vai comprovar isso e terá um fim ainda maior de ministrar no coração do médico aquele milagre impressionante que ocorreu vamos ver João 2 9 e 10 que é isso essa comprovação que está descrita aqui João 2 9 diz assim e um carregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora o noivo não entendeu foi nada é o melhor vinho mas irmãos o que que a gente pode esperar do senhor se não o melhor as coisas provenientes de Deus são as melhores não tenhamos dúvida disso o ladrão segundo João capítulo 10 verso 10 o ladrão é aquele que vem para matar roubar e destruir mas Jesus diz eu vim para que tenham vida e não apenas para que tenham vida mas para que a tenham plenamente para que a tenham em abundância certa vez eu lia um texto de acho que é de Spurgeon ele dizia assim eu até anotei aqui ele dizia assim nosso senhor não apenas nos dá existência mas nos dá uma uma feliz existência que é a vida verdadeira ele não apenas nos proporciona o mínimo para existirmos mas nos dá no ponto em que podemos ter alegria na vida realmente amados irmãos um dos efeitos principais da salvação de você entregar sua vida genuinamente ao senhor é este é encontrar propósito e alegria na existência esse mundo sem Cristo é tresloucado as pessoas estão se anestesiando da própria vida para poder suportá-la Schopenhauer descrevia a vida como cinco dias de sofrimento e dois de tédio de segunda a sexta sofrimento sábado e domingo tédio isso não é a vida no nosso senhor e salvador Jesus Cristo ele transforma ele dá sentido maior ao fato de existirmos nos dá propósito em Cristo nós podemos ter o melhor da experiência de vida aqui na terra há algo melhor do que ter sentido e propósito em nossa existência paz família saúde equilíbrio amizades verdadeiras provisão em Cristo nós podemos buscar as ferramentas que são necessárias para que atinjamos o fim maior que é propagar a verdade para o mundo em mentira Cristo é a chave em Cristo espere o melhor amados irmãos em Cristo a alegria é diferente da que o mundo proporciona porque em Cristo a alegria é de dentro para fora o último verso do texto base de hoje é único amados irmãos ele é único vamos ler aqui João 2 11 as escrituras nos dizem este sinal miraculoso encanado a galiléia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele de quem foi de acordo com as escrituras o irmão pode deixar as escrituras aí de quem foi o irmão da mídia pode deixar as escrituras por favor de quem foi a glória que Jesus revelou as escrituras nos dizem que Jesus revelou a sua própria glória preste atenção viu nenhum profeta revela a sua própria glória nenhum profeta revela a sua própria glória aliás um dos indícios de que uma pessoa não é um homem ou mulher de Deus é se houver nele o intuito de revelar a própria glória a única saída para essa pessoa não ser um charlatão é se ele for o próprio Deus nós não vemos em Moisés Samuel Isaías ninguém querendo revelar a sua própria glória ninguém Jesus ele não é mais um profeta Jesus é o Deus vivo ele é o cumprimento das profecias João 1 14 diz assim aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do pai cheio de graça e de verdade mas irmãos isso é muito profundo porque as pessoas às vezes agem como se Jesus não fosse Deus como se fosse apenas um grande professor um grande profeta um homem com grande exemplo Jesus não é nada disso em essência ele é a encarnação do Deus vivo é o logos que vem passa a habitar entre nós porque isso é importante pastor ora essa é a base que me autoriza a dizer coisas do tipo ele pode ser o pai que você nunca teve ele pode ser a cura para sua doença crônica ele é a saída para a situação que você não vê saída ele é tudo que você precisa ele pode ser adorado idolatrado ele pode ser nós podemos lançar honras glórias e louvores a ele porque ele é Deus sem o entendimento de fato de que ele é Deus nada pode ser compreendido perfeitamente no novo testamento é porque ele é Deus que nós entendemos o novo testamento o apóstolo Paulo na carta aos colossenses no capítulo 2 nos versos 9 e 10 diz assim pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude vamos vamos ver vamos ver agora como é que se encerra a narração o registro do primeiro milagre vamos ler de novo João 2 11 que é o último verso do texto base de hoje este sinal miraculoso encanado a galiléia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e como eu sempre tenho dito aqui olha o fim máximo de todos os milagres e os seus discípulos creram nele nós vimos nessa série sobre os milagres que o elemento sobrenatural espiritual dos milagres era muito melhor muito maior do que todas as mudanças físicas quando curou o cego o aleijado o leproso tudo isso o filho do oficial do rei tudo isso foi importante e foi mas o fim maior qual foi? as pessoas creram nele benço muito maior do que o suprimento para a festa qual foi? foi terem seus discípulos fortalecidos na fé amados irmãos nós temos de entender a dimensão espiritual das bênçãos materiais incluindo os milagres de cura física existem dimensões espirituais que tem que ser compreendidas quando Deus age em nossa vida quando nós conseguimos viver de forma diferente na prática por conta do Senhor essas bênçãos devem gritar para o abençoador apontar para o abençoador nós devemos buscar o abençoador o milagre deve gritar para nós Jesus é o Senhor é o Cristo ele é Deus em nossa vida os discípulos cresceram na fé não é? na convicção de que ele é o Deus vivo isso é muita coisa para um judeu viu? isso é muita coisa para um judeu para que nós que somos ensinados às vezes alguns têm uma dificuldade maior eu sou um exemplo dos que teve enorme dificuldade para entregar minha vida ao Senhor você imagina para um judeu que nasceu no judaísmo praticava o judaísmo os pais eram judeus mas eles ali entenderam Jesus é o Deus vivo é o Messias que veio nos resgatar é o Cristo que morreria na cruz por nós o homem que fez a maior transformação de um símbolo da história da humanidade um instrumento de tortura e morte se transforma em um instrumento de esperança e vida que é a cruz morreria por nós mas não continuaria morto ressuscitaria o terceiro dia para mudar a nossa realidade da morte ressuscitaria o terceiro dia espera aí meus irmãos foi no terceiro dia que o grande milagre ocorreu no terceiro dia que se deu o grande milagre da transformação da morte em vida foi no terceiro dia que nós seríamos ensinados que em Cristo nós vencemos até a morte e eu não sei se vocês se lembram estou olhando aqui as escrituras não por acaso o milagre que nós acabamos de ver o da transformação do vaso do pote vazio em sem vida em abundância do que há de melhor começa a ser narrado de uma forma bem específica que chama bastante atenção não sei se vocês se lembram estamos já concluindo mas eu peço licença a vocês para que leiamos novamente só o primeiro verso que lemos do texto base de hoje para que nós entendamos como Jesus e as escrituras registram o início do seu ministério João 2 1 no terceiro dia houve um casamento encanado a galiléia o que Jesus quer acima de tudo amados irmãos Jesus quer deixar claro para mim e para você que ele quer encher o vazio da nossa alma o mesmo poder da ressurreição dos mortos está disponível aqui para todos os que quiserem trazer seus espíritos a vida plena em Cristo Jesus ele fez tudo que era preciso ser feito agora depende unicamente de você vamos orar